No salto da Sufi Mawai, já divulgada. E agora, Yuan Wang. Voltamos para o cavalo com alças. Segundo a se apresentar no cavalo com alças. O primeiro foi o Alan Bauer com 14.066, agora o chinês Wang. Ele encostou a perna. Lembrando que na Rio 2016, o mesmo que venceu no solo, o ouro, o Max Whitlock, venceu também o cavalo com alças. Fazendo 15.966. Imagina o Whitlock. Quem não foi o Whitlock, está aí a apresentação do chinês, do Wang. Sendo aplaudido pelo treinador, pelo público. Ele não sofreu quedas, mas ele teve algumas falhas na execução. Olha a altura das tesouras dele. Ele encostou a perna no aparelho. Isso vai fazer com que ele perca alguns pontos. Ele manteve a sequência dos exercícios. O difícil é conseguir manter a velocidade com uma boa execução nesse aparelho. A Graciana está aqui torcendo para a Shusovitina. Isabel, o William, Ramos de Osasco está curtindo por aqui. A Alba. Está aí. 15.200. Foi bem. Foi ótimo. O Wang. 15.200.